Fim de semana tá chegando, a gente quer saber que look que a gente vai poder usar pra aproveitar aí. Daqui a pouquinho tem as dicas da nossa agenda cultural. Mas olha só, agora a gente vai te dar dicas no nosso quadro A Moda É Dicada de como usar a terceira peça. Pode ser um blazer, pode ser uma jaqueta ou até uma camisa por baixo do colete. Confere aí. Oi pra você que tá ligado no Tribuna Notícias, tudo bem com vocês? Hoje eu trago algo muito legal. Eu vou mostrar pra vocês como eu posso transformar esse mesmo look aqui em vários. Isso também é uma grande estratégia que você pode usar pra escolher as melhores peças pra colocar dentro do seu armário. Ficou curiosa, né? Eu tenho certeza. Quer saber? Então fica aí que eu conto logo, logo. Começa agora o nosso quadro A Moda É Dicada. Essa é uma grande estratégia pra você colocar roupas certas dentro do seu armário. Como eu sempre falo aqui, as roupas de tons neutros sempre trazem aquele ar elegante. Não tem jeito. Eu escolhi o que eu tinha, que é todo preto. Mas se você tiver aquele tom de nude ou caramelo, pode ter certeza. Acertou e ela combina com tudo. Eu começo pelo blazer pra você ver como eu trago mais elegância. E eu escolho o blazer branco, pra trazer aquela composição do preto e branco super elegante, atemporal. Mostra sempre um pouco mais a pele, pra gente ficar mais alongada. E estou pronta. Esfriou um pouco, não tem problema. Eu coloco um casaco mais pesado, mas que vai continuar trazendo toda a elegância e um pouco mais de sofisticação. Ele já é mais comprido, tá vendo? Estilo sobretudo. Calma que não acabou. Eu ainda vou acrescentar uma outra terceira peça. E ela é de couro. Você consegue usar até em dias de verão com esse mesmo look. E pra fechar, uma sobreposição que pra jovialidade fica bem casual, né? Olha que bacana. Você pode usar ele até ele abertinho. Então, muito legal. A grande estratégia disso tudo é mostrar pra você que você precisa ter um armário inteligente. Saber escolher as suas peças. E isso passa por você se conhecer também. Então, como eu sempre falo, se olha no espelho, se conheça e veja verdadeiramente quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. E você já sabe, tem alguma dúvida? Me procura lá no direct. Eu quero te ajudar. Semana que vem eu volto com muito mais. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até. Bruna sempre com dicas muito bacanas, né? A gente vai lá no Insta dela. É o arroba Bruna Bezerra. A gente vai lá no Insta dela. E aí A gente vai lá no Insta dela.